Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Jurassic World Agora pra começar a história do Jurassic Park 3, bem ali galera, certo? Vamos lá, começar a história do terceiro filme, seguindo as moedas azuis, direto para o barco, direto para a terceira história Vamos nessa Prontinho Vamos lá, mais uma vez, as maquetes, né? As montagens aqui de LEGO, que eu chamo de maquete, né? Que tem a ver com a fase que a gente vai, que vai ter a ver com a fase do aeroporto Dr. Grant Eis a câmara ressonante de um Velociraptor Isso é brilhante, realmente demais É uma pena que teremos que desarmar tudo em quatro semanas Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises Amanda e eu adoramos o ar livre Estivemos em todas as aventuras que podem imaginar Eu fretei um avião para sobrevoarmos Isla Sorna E gostaríamos que você fosse nosso guia E é claro que eu adoraria contribuir com sua pesquisa aqui Só um pouquinho de dinheiro ele ofereceu E a... Diana, Dana, sei lá Ela estava com uma tiara dourada ali no cabelo dela, do casamento Tirou a tiara Vamos continuar, vamos continuar Eu tenho dinheiro Agora é o sonho do Dr. Alan Grant Está sonhando aí Pronto, acordou Estão procurando o Eric Kirby É ela que fica falando então Eric Finn Que aparece lá no começo do... Da introdução do jogo Eric Finn É ela que fica falando então Não sabia disso Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer Se eu não me engano, eu tenho que vir para o lado de cá Fazer algumas coisas para chegar até a... Amanda Na verdade o nome dela é Amanda Sai, 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 sai Pronto O Paul Kirby Ele tem que acordar Ele arruma, ele conserta Sai daqui, compsognato Sai, carinha chato Sai daqui, vai Se livra dele, gente Por favor Pronto E para escalar o... É o... É o Bill, né É o Billy Pronto, conseguiu subir Vamos ver Não sei se aqui tem que construir alguma coisa Aparentemente não Aqui aparentemente não Aqui aparentemente não Aqui também não Aqui sim, ó Aqui no caso vai ter onde colocar a cordinha Para subir ali o Alan Grant E o Paul Colocou a cordinha Dá para subir o Alan e o Paul O Alan no caso consegue cavar Deixa ele terminar de subir Subiu, pronto Vai cavar aqui Beleza E vai construir uma pontezinha de ossos aí Para a gente passar O próximo na lista é o Paul Ele vai ter que interagir ali com um objeto ali na frente Que eu já dei uma olhada Vai ter que arrumar isso aqui, ó Não, 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 não Não é a cordinha não É para arrumar Ih, os dois estão disputando vaga ali, ó Não, não é a cordinha, amigão Pronto, obrigado Pronto, podemos descer E agora? Acho que era para ter pulado lá dentro, gente Porque eu fiz besteira Acho que era para ter pulado lá Eu achei que era para descer Pois é, né Fazendo besteira, raposa Como sempre Vamos lá Ih, na verdade nem era para descer Era para Raposa verde Está burro mesmo, cara Pronto Pronto Agora deu para passar Agora precisamos de Alan Grant Aqui Ok Garra de raptor Amanda Fica tranquila aí Porque vai acabar atraindo dinossauros, minha amiga Então fica tranquila Belezinha Agora eu preciso do Paul Kirby Para jogar a cordinha ali Jogou a cordinha Vamos atravessar para o outro lado É uma péssima ideia mesmo Pronto Já chegou aí O que a gente não queria Dinossauros Raivosos Pronto Agora tem que só empurrar aqui Porra Empurra, 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 empurra Empurra Beleza Vamos lá Chegou a Amanda Pronto Corre, minha gente Você ficou gritando aí Agora chamou os dinossauros Aliás, chamou o dinossauro O espinossauro E o outro cara? O Cooper é um profissional Ele sabe se cuidar Um dos dinossauros É... Mais ferozes, né? Que tem aqui no... No Jurassic Park O Cooper ficou É o Cooper Peraí, Cooper Tá atrapalhando Pronto Causou um acidente Causou um acidente Quem tem um telefone satélite? Eu Ah, cara O espinossauro Tá usando As costas dele Como serrote É, você não vai querer encarar esse aí não, tá? Esse aí É do mal Eu acho ele Com um cara De mais malvado Do que o Indominus Cara De verdade Tem mais cara de mal Do que o Indominus Bora Bora Pronto Primeira etapa foi Primeira etapa Geralmente são três Agora seria a segunda etapa Correndo junto com os Galimimos Acabou que pegou um minikit ali sem querer Sai Galimimo Sai Galimimo Sai Galimimo Sai Galimimo Essa aqui talvez possa ser considerada a terceira etapa Ou talvez não Opa Pegou ainda Sai Espino Sai Espino Sai Espino Pronto Era a terceira etapa Essa parte é boa Ele fica preso aí Na Ivory Toma Maçã Não faz isso não Não faz isso não Porque ele é bravo, cara Eu não faria isso Caraca Foi rápido Local de pouso A primeira fase não deu nem 10 minutos Galera Foi bem rápida mesmo Vamos lá Passar pra frente aqui Ok Continuar a história E pessoal Esse vídeo Apesar dele ter ficado curto Vai ficando por aqui A gente vai continuar no próximo Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu